Rocha Eterna Morto para me salvar Em Ti quero me esconder Só Tu podes me valer Minhas obras eu benzei Nada vale ante a lei Se eu chorasse sem cessar Trabalhasse sem cansar Tudo inútil, tudo em vão Só em Ti há salvação Nada trago a Ti, Senhor Espero só em Teu amor Todo indigno e imundo sou Me senti perdido estou No Teu sangue, ó Salvador Lava um pobre pecador Quando a morte me chamar E ante a Ti me apresentar Rocha Eterna, meu Jesus Que por mim na amarga cruz Foste morto em meu lugar Quero em Ti só me abrigar No Teu sangue, ó Salvador No Teu sangue, ó Salvador No Teu sangue, ó Salvador